O método de Clark foi criado em 1910 por Charles Clark, onde usou um princípio físico denominado paralaxe para solucionar o problema da sobreposição em tomadas radiográficas. Dois objetos de dimensões semelhantes, um frente do outro, é representado pela radiografia orto-radial. O objeto mais próximo do observador encobrirá o objeto mais distante. Se o observador se movimentar para a direita ou para a esquerda, sendo denominado médio-radial e disto-radial, o objeto mais próximo dele se movimentará em sentido contrário ao seu deslocamento. O objeto mais distante do observador se moverá no mesmo sentido do seu deslocamento. O objeto mais distante do seu deslocamento.